O Portal Saber é isto, um grupo de amigos que mais uma vez se reuniu para cumprir um compromisso há muito assumido, e quando dizemos há muito, é há muito mesmo. Inspirados e direcionados pela espiritualidade generosa e sob a luz do divino, nosso trabalho consiste em gravar podcasts sobre vários assuntos do nosso cotidiano, ligando-os aos conhecimentos científicos, ao influxo dos conceitos espírita cristãos, além de divulgar em caráter instrutório e não doutrinário, todo o maravilhoso e imprescindível legado de conhecimento que nos foi deixado por Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier. Este último, através de sua conduta irrepreensível, pela qual as portas da mente e do coração se abriram para as lições de Emmanuel. Com os podcasts, buscamos levar aos ouvintes a oportunidade de refletir, de questionar, de discordar e de concluir sobre situações e circunstâncias que a todo tempo batem a nossa porta e revolvem as águas paradas do pensamento confortavelmente estagnado, porém inseguro. Nosso trabalho é singelo, com tudo firme e profundamente inserido no mais alto comprometimento com a verdade e o amor. Somos, pois, o Portal Saber. Conheça-nos www.portalsaber.org www.portalsaber.org www.portalsaber.org